Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Depois da derrota do Brasil, o torcedor de São Paulo não tem um dia de paz, é eliminado por São Paulo, é eliminado com a seleção brasileira, não tem um dia de paz, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos falar desse movimentado mercado da especulação, mercado das informações, mercado da bola do São Paulo. Olha, e vamos falar também do Rogério Sene implantando ditadura no CT. Meu Deus, hein? Vamos falar sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre esses assuntos todos, vou pedir pra você que tá chegando, meu amigo. Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa palavra pra gente e vamos juntos nessa Fusarca Tricolor, beleza? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos juntos, juntinhos nessa, beleza? Olha só, vamos começar com as informações sobre Molina e Matias Vinha. Vamos começar falando sobre esses dois, porque é o seguinte, tem duas informações, duas informações. A primeira, sobre o Molina. Vamos passar aqui a informação sobre o Molina, a informação que vem do Gabriel Sá. Esse é gente boa toda a vida, além disso, também é sempre muito bem informado. Tá aí, ó, apuração sobre Thomas Molina. São Paulo enxerga como notícia plantada do seu empresário para valorizar o atleta. Negam qualquer tipo de conversa ou sondagem. Gente, eu tava achando muito estranha essa história do Molina, porque é o seguinte, o São Paulo já tem um monte de estrangeiro. Como é que vai trazer mais estrangeiro? O Sene que não gosta de ficar cortando jogador ainda tá voltando o Orejuela, mais um estrangeiro. Tem a Boleda, a Caleri, tem o Nahuel Ferraresi, tem o nosso glorioso Gabriel Neves. Tem um monte de estrangeiro. A gente sofreu nessa última temporada, quando tava todo mundo. Nós sofremos com isso? E agora? Eu achei meio estranho aí essa apuração, né, sobre o tal do Thomas Molina. Acho muito pouco provável o Gabriel Sá, sempre muito bem informado. Deve realmente estar correta a informação do Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Um abraço pra ele, inclusive. Mas aí tá a informação. Eu também achei que era que era a Frank News plantada e tal. E tá aí. Vamos seguindo aqui com mais informações do São Pablo. É, falando aí, né, São Pablo. Ó, vamos lá. Seguindo agora com a informação sobre Matias Vinha. Muita gente vinha colocando que o São Paulo estava fazendo sondagens, especulação. Foi ver a situação do Vinha. Mas a informação que chega é que o São Paulo não tem interesse no ex-lateral do Palmeiras, Matias Vinha. É um lateral que tem mercado na Europa. Ele tá na Roma. O, se eu não me engano, o Galatasaray, se eu não me engano, há alguns dias demonstrou interesse pelo jogador, né, antes da seta final da Copa do Mundo. Então, já colocando aqui que não procede essa informação. O São Paulo não tem condição. O salário do Matias Vinha é altíssimo. É muito alto o salário do Matias Vinha. Por isso, também acredito que não deve ser verdade essa informação. Seria uma puta... Esse, sim, seria uma puta contratação pro São Paulo. Seria espetacular se viesse. Mas tem o C no meio, não é mesmo? Se viesse, infelizmente, eu acho que não vem o Matias Vinha. Deixa nos comentários aí se você gostaria que o São Paulo tivesse ido atrás do Matias Vinha. Deixa aí nos comentários. Quero te ouvir. Quero falar com você. E eu, falando aqui, eu respondo todo mundo que manda mensagem nos comentários ali, galera. Então, manda mensagem, bate o papo com a gente. Não se esquece de deixar o like também e se inscrever no canal, porque tem informação ainda sobre Charles Arangues. É, gente. É. O negócio tá fácil, não. Eu, São Paulo, também esqueleto nas contratações. Vamos lá. Falando agora sobre o Wellington Rato. É, porque o Wellington Rato tá com a situação bem encaminhada. Falta a documentação do jogador, assim como o do Marcos Paulo. Aparentemente, os dois são jogadores do São Paulo. O que faltam é documentos, né? Negócio, documento aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá a esquina. Pega isso aqui, assina aqui, assina aqui, bota aqui o RG, SPF, aquela coisa toda, assina aqui. Falta só a assinatura. Acho que isso deve ocorrer na próxima semana. Devem ser anunciados o Wellington Rato e o Marcos Paulo no São Paulo. Beleza? Duas contratações. Gosto muito do Marcos Paulo. O Wellington Rato não me agrada muito. Mas só dele falar que quer jogar no São Paulo, já é um negócio interessante, já é um negócio legal. Falando ainda de contratação, sobre o Pedrinho, né? O Locomotive fixou o valor de compra de 4 milhões de euros, né? 22 milhões de reais pro São Paulo ao fim do empréstimo, tá? Vale a pena a gente ressaltar esse valor aí que é muito importante do ACO, da Pedrinho. Vamos lá. Vamos falar agora sobre Charles Arangues. Então vamos falar sobre Charles Arangues, porque me pegou desprevenido. Pra não falar de calça curta, né? Mas o São Paulo tem sim interesse em Charles Arangues. Segundo o agente André Cury, São Paulo e Grêmio negociam a contratação do meio campista chileno Charles Arangues. Só que aí cai naquela mesma situação do próprio Molina. Muitos estrangeiros nessa situação. Não sei se... né? Não sei se vem. Enfim. Mas as palavras do André Cury. Estou negociando a vinda do Arangues para o Brasil. Grêmio e São Paulo, entre os times, negociam a contratação dele. O São Paulo tem uma leve vantagem em relação ao Grêmio. O Charles Arangues tem muita identidade com o Inter. Não sei se ele voltaria para o Brasil para jogar no Grêmio. Não sei. Mas pode ter certeza que o Inter deve entrar na jogada também. E aí é um ponto negativo ao São Paulo. Mas o Charles Arangues tem 33 anos, jogador que tem um salário ainda alto, tem a questão de ser estrangeiro. E o Inter pode entrar na jogada. Então está crua ainda a situação. Está crua a situação. Mas você sabe como funciona isso daí. De uma hora para a outra pode ser anunciado. De uma hora para a outra pode morrer tudo. Então essa é a informação. Mas jogador classudo, bom jogador. Interessante. Gostaria também do Charles Arangues no São Paulo. E aí para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre Rogério Sene. Rogério Sene que vem colocando a sua ditadura cenista no CT da Barra Funda. Em reunião entre Sene e a diretoria, o treinador solicitou que cada atleta passe a pesar na balança antes de cada treino. Sene relatou vários casos como exemplos e alertou sobre as necessidades de controlar o percentual de gordura no futebol atual. Gente, o Sene vai começar a fazer com essa história de coach mais ou menos o que ele fez no Fortaleza. Guardar as devidas proporções, porque o Fortaleza quando o Sene chegou lá, ele olhou e falou isso tudo era mato. O Rogério Sene aparentemente vai fazer a mesma coisa. Olha, se deixarem o Sene trabalhar, pelo menos nessa parte ele vai fazer um negócio legal. O problema todo é que ele tem que largar a teimosia, largar a arrogância, largar o ser prepotente, largar essas ideias improvisativas, né? Nem sei se isso ia falar, mas vocês estão entendendo. O Sene tem que parar com isso. Se ele fizer isso, o São Paulo tem tudo pra ir nos trilhos. E não sei se vocês perceberam, não é puxar o saco do Sene. Ou é também, não sei. Tira essa bola daí, a Argentina não acarga... Misericórdia. Você viu que a Argentina tomou um gol nos últimos minutos? Pô, né? É desfalável. Mas enfim, voltando pro São Paulo. Não é puxando o saco do Sene. Mas vocês perceberam que as contratações do São Paulo começaram a ser umas contratações que minimamente fazem mais sentido? Trouxe pontas. Trouxe o goleiro que precisava. Trouxe. Tá trazendo aí, tá negociando com o Charles Arangues. Vai ficar com o Luan. O Luan não vai ser trocado por ninguém. O Luan não será trocado, né? Então assim, o Sene tá começando. Tem o Wellington Rato, jogador rápido. O Sene tanto pediu velocidade, velocidade, Marcos Paulo, aquela coisa toda. Então assim, eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido. Jogadores mais jovens, sem os velhacos, com todo respeito, né? Sem os velhacos que ganham muito. Jogadores jovens que ganham não tanto e foram destaque aqui no Brasil, mas não deram muito certo na Europa. Acho que é assim que tem que ser. É isso que tem que fazer. E torcer pra que essas contratações deem certo na mão do Sene. E que ele saiba usar. Que é o primordial do principal. Que ele saiba usar. Sene, você tá implementando a ditadura sinista. Senista aí no CT. Mas nós vamos te apoiar. Nós vamos te apoiar. Mas, você tá ligado, né? Você tá ligado, né? Se der zebra, Sene. Nós vamos pra cima de você com toda certeza. Ah, mas como nós vamos. Nós sempre fomos. Até quando você jogava e era ídolo, a gente ia pra cima do C. Agora, então, Sene. E outra. Fica esperta, hein, Sene. Fica esperta. A diretoria tá fazendo o que você quer. Tá deixando você trabalhar. Se não der resultado... Tchau, obrigado, viu? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. Dá essa força. Dá essa moral pra gente. E vamos juntos nessa Fusarca Tricolor. Galera, se inscreve no canal aí. Pra chegar aí aos 5 mil inscritos até o final do ano. O presentinho de Natal que vocês me dão. O like é muito importante. A inscrição também. Pra vocês não custou nada. E pra mim, vale muito, viu? Muito obrigado. A gente volta na semana que vem. A não ser que eu mandasse uma notícia muito importante. Aqui, com o nosso Fusarca Tricolor. Bom final de semana! E de repente eu apareço num short aí. Ou na bermuda. Não sei. Enfim, eu sei que as piadas são horrorosas. Mas é que eu não me aguento. Tchau!